Felícia, Angel, arrumando casa. Faça aqui, Felícia, Felícia, passa aqui, vai, passa aí. Ah, se a mãe dela tivesse metade da coragem que ela tem, Felícia, se a mãe tivesse metade da coragem que tu tem, e aí, 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 e aí Filho está assim mesmo, que aí, e aí no trabalho. Lá vai, lá vai.